Presidente da República, João Lourenço convida a Joe Biden a estar um pouco mais próximo e ao que acontece. E aí está, os dois estadistas, que elas são agora para a fotografia. É mais uma que fica para a possibilidade, Joe Biden e João Lourenço. Juntos e aqui com o Grupo Pismas das Acácias. Joe Biden agora está enviado de momentos curridos. Aí está, vai, protagonizando, animado, o presidente norte-americano. Óbvio, é satisfeito com esta acessão que é feita em representação.